O Israel chega com informações pra gente atualizada a respeito dos casos de dengue e também de leishmaniose em Três Lagoas. Israel Espíndola, infelizmente, mais casos positivos dessas duas doenças confirmados aqui em Três Lagoas. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos. Pois é, Ana, se o setor criminal não dá sossego, os bandidos não dão sossego aí para a população de Três Lagoas, o mosquito Aedes aegypti também não. Só que o mosquito Aedes aegypti é tão simples de combater, né? É simples, vassoura, lixo, recolhe o lixo do quintal, mas infelizmente a população ainda não se atentou pra isso. E o último boletim epidemiológico, né, o boletim epidemiológico, o boletim emitido aí, é boletim da epidemiologia, desculpa, que é emitido pelo setor da Secretaria Municipal de Saúde, mostrou, aponta, 29 casos suspeitos de dengue, incluindo um por leishmaniose. Bom, esses casos aguardam, né, o resultado dos exames e deve sair ainda durante esta semana. Até o momento, já foram notificados 478 notificações, sendo 105 casos positivos da dengue e 251 negativos. Além da dengue, um caso foi confirmado de leishmaniose referente à sexta semana. Portanto, Três Lagoas contabiliza 15 notificações, sendo 8 descartados como negativos e 6 positivos para leishmaniose visceral e um caso de tegumentar. Novamente, para combater aí o mosquito Aedes aegypti e também o mosquito Palha, que é o transmissor da leishmaniose, duas armas superpoderosas, vassoura, saquinho de lixo e deixar o quintal bem limpo. Ana? Os报os egentram. Agora, você pode baixar. Obrigado.